Não acontecia desde 1992 e os regulamentos atuais até o proíbem, mas o prémio Booker de 2019 foi partilhado por Margaret Atwood e Bernardina Varisto. Após mais de cinco horas de reunião, o júri foi incapaz de escolher um vencedor, então quebrou as regras. Estou muito surpreendida, pensava que já estava demasiado velha. É incrível, suponho que os outros dizem, nunca pensei que isto me acontecesse, mas eu vou poder dizer, sou a primeira mulher negra a vencer este prémio. Margaret Atwood tornou-se apenas na quarta pessoa a vencer o prémio mais prestigiado no mundo da literatura anglófona por duas vezes. Já o tinha conquistado no ano 2000. Desta vez arrebatou o Booker com The Testament, a aguardada sequela de The Handmaid's Tale. Já a Bernardina Varisto garantiu a maior distinção da carreira com o seu oitavo romance, Girl, Woman, Other, que relata as vidas entrelaçadas de 12 personagens.